E a bichuda? Olha o homem Já era, já sei na onde Já sei na onde que eu venho buscar as minhas agora Fala Você é louco? Essa daqui é sonda de pivete XRE Zona Braba E aí Renan Correagral Conheceu o parceiro? Tá louco brabo hoje Rapaziada de São Paulo ABC Quem quiser pegar uma motinha aí Filé Só encostar Só encostar com o homem Tem várias aqui É só as original Mandrake Pode vir que vocês vão encontrar Tudo que vocês estão procurando Vocês vão encontrar aqui Estou feliz Peguei a moto dos sonhos Que eu sempre sonhei XR Zona Eu consegui Comprar minha XR E aí Eu consegui